Que bola linda! Ah, mas essa peixinha está jogando bola aqui de novo! A bola caiu na vizinha! Mamãe, a bola caiu na vizinha! Ué, vai lá pegar a filha! Ah não, mãe, eu tô com medo, eu vou pegar mais calça! Não, não precisa ter medo não, vai lá, vai, vai! Tá bom, mãe, eu vou lá! O que você quer, pirralha? Minha bola caiu aí, Drei! Pô, você pode pegar pra mim, por favor? Eu não vou pegar e nem devolver bola nenhuma! E vê se para de me perturbar! O que aconteceu, filha? Por que você tá chorando? A vizinha é muito mal! Mas você pediu com a educação? Sim, mãe, eu pedi pra educação! Pera aí que eu vou ensinar essa vizinha a não mexer com a minha filha! O que que foi? Você pode devolver a bola da minha filha? Eu já falei que não vou devolver! Ah, mas você vai devolver sim! E se você bater aqui mais uma vez, você vai ver o que eu vou fazer com você! O que foi, mamãe? Por que você tá chorando? Filha, você tinha razão, a vizinha é muito mal! Mamãe, eu te avisei, vamos embora! Tchau!